Leitura do livro do Êxodo Pondo em cima a cobertura da tenda Como o Senhor lhe havia mandado Depois, tomando o documento da aliança Depositou-o dentro da arca E colocou sobre ela o propiciatório Introduzindo a arca no santuário Penturou diante dela o véu de proteção Como o Senhor tinha prescrito a Moisés Então, a nuvem cobriu a tenda da reunião E a glória do Senhor encheu o santuário Moisés não podia entrar na tenda da reunião Porque a nuvem permanecia sobre ela E a glória do Senhor tomava todo o santuário Em todas as etapas da viagem Sempre que a nuvem se elevava de cima do santuário Os filhos de Israel punham-se a caminho E nunca partiam antes que a nuvem se levantasse Pois, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário E de noite aparecia sobre ela um fogo Que todos os filhos de Israel viam Em todas as suas etapas Palavra do Senhor Graças a Deus